Olá, seja muito bem-vindo ao C.R.A. Entrevista. O nosso programa hoje é sobre o trabalho na era digital. Vamos saber como as tecnologias estão transformando a forma de trabalhar nas organizações. Mas antes de começar o programa, não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Convidamos Rodolfo Ohl, gerente de desenvolvimento do mercado brasileiro da Asana, para conversar com a gente sobre esse tema, que tem sido um dos pontos mais debatidos por profissionais corporativos. Rodolfo, muito obrigada por participar do nosso programa. Eu agradeço o convite, Maria Rita. Estamos em plena Quarta Revolução e, como toda revolução, as mudanças são cruciais para a sociedade. Fazendo um recorte para o cenário corporativo, na sua opinião, quais são as principais mudanças que essa nova era tem provocado nesse cenário? Olha, nós estamos num momento muito rico da humanidade. A transformação digital está trazendo oportunidades, novos negócios para as pessoas, organizações, possibilidade de você ter uma jornada diferenciada para os seus clientes, uma experiência diferenciada para os seus clientes, e também a possibilidade de você melhorar os seus processos e aumentar a produtividade. Então, de um lado, existem muitas oportunidades. E, do outro lado, existem também ameaças. Se você não pegar um lugar nesse trem, você pode ficar para trás. As tecnologias estão cada vez mais avançadas e as pessoas estão precisando aprender a desaprender, para poder se situar nesse ambiente. O que é necessário que as pessoas desenvolvam? Que pensamento é esse? Eu acho que as pessoas têm que abraçar o erro. E o que significa abraçar o erro? É lá testar novas coisas. Então, a gente tem que estar muito aberto a testes. Mas não estou falando de testes gigantescos, mirabolantes. Testes pequenos. Testar novas ideias, novas formas de fazer as coisas. Então, eu acho que é o momento de testar novas coisas. E investir no pouco. Essa aqui, eu acho que é a forma de você desenvolver um novo mindset. Porque o que ser um mindset precisa ser feito? É um mindset aberto ao aprendizado. Aberto que, para você aprender, você tem que errar. E para desenvolver novos negócios, que você até então, novas arenas, que você nunca atuou, muitas vezes você vai errar, na grande parte. Então, estar aberto e aceitar o erro. Os dados ajudam a diminuir os erros, porém, não adianta ter só os dados. É preciso saber analisá-los. E nem todas as empresas sabem fazer isso. O que esse risco significa nesse momento? O risco da empresa ter dados, mas não saber interpretá-los. Essa questão é muito importante. Uns anos atrás, a gente estava percebendo um movimento que as empresas, cada vez mais, é buscar dados para tomar decisões. Que a gente fala de decisões baseadas em dados. Mas o que a gente percebe é a velocidade das mudanças que estão aumentando de uma certa forma, que muitas vezes você tem que tomar a decisão sem ter todos os dados na mão. Então, a gente está num momento em que a melhor decisão é baseada em dados. Só que os tempos de hoje demandam decisões rápidas, sem que você tenha todos os dados que são necessários para aquela decisão. Então, a gente está num momento meio dúbia. É um grande desafio para os gestores de pessoas, gestores de negócios, de como tomar essas decisões. Retomando um pouco o tema do nosso programa, como as tecnologias estão mudando o ambiente de trabalho, relacionadas com os profissionais, né? Está impactando fortemente. Então, dentro do ambiente de trabalho, até antes, né? Se a gente pensar no ciclo de vida do funcionário de uma empresa, as empresas para contratar usam as ferramentas digitais, sites de empregos, redes sociais e muito mais. E os funcionários também buscam informações das empresas, reputação, antes de elas entrarem nas empresas. Então, esse é um primeiro aspecto. E quando ela está dentro da empresa, as empresas têm todo um arsenal de ferramentas para gerenciar melhor seu capital humano. Então, isso impacta positivamente as empresas. A gente está num momento que a tecnologia, o preço da tecnologia está abaixando. Muitas vezes é gratuito a tecnologia. Então, as empresas conseguem utilizar isso em busca de melhor felicidade, em busca de melhor produtividade dos seus colaboradores e se tornarem empresas prósperas. Você acha que a inteligência artificial é uma verdadeira ameaça a determinadas profissões? Porque também, nesse momento, muitas pessoas, muitos profissionais, estão com medo de perder o emprego para uma máquina. Isso é um mito? Isso é uma possível realidade? Eu tenho medo de perder o emprego. Na verdade, a inteligência artificial existe várias décadas, só que agora, com a emergência de várias coisas importantes, ela está cada vez mais possível fazer algumas coisas. Então, até a questão de você usar esses assistentes pessoais celulares, a gente percebe que cada vez está melhor. Ou até o mesmo tradutor das ferramentas, como o Google, está cada vez melhor. Mas ainda tem um grande caminho, mas a inteligência artificial é um caminho sem volta. Realmente, algumas atividades vão ser automatizadas, mas isso vai liberar o profissional a fazer outras coisas que lhe agreguem mais valor. Logicamente, muitas profissões, infelizmente, vão ser dizimadas. Mas aí entra as pessoas, a sociedade e os governos, e os líderes empresariais, pensar como essas pessoas vão ser reaproveitadas sua energia profissional ser reaproveitada em outras áreas. Você acha que aqui no Brasil, essa preocupação em recolocar essas pessoas num futuro breve, inclusive, tem sido pensado? O governo, as instituições, as grandes organizações estão pensando nesse momento que vai acabar chegando. Pelo menos é o que todos os futuristas acabam dizendo. A sociedade está começando a ter as suas discussões. Aí tem que ter um... Não é um plano de governo, é um projeto de Estado. É um plano de Estado. E pensar como um país pode ser competitivo. Aí é a educação. Eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, e aí, como eu fico nessa história toda? Você tem duas escolhas. Ou você fica junto com aqueles que estão fazendo a inovação, aproveitar de alguma forma, ou daqueles que vão ser atropelados por essa onda de inovação. E, às vezes, você não precisa ser ou criador ou inovador. Então, é um caso aqui bem típico, né? Os aplicativos de mobilidade. Então, no primeiro momento, as pessoas... Ah, vai acabar o táxi. Não acabou o táxi, né? Talvez reduziu para algumas pessoas a demanda. E aquela pessoa que está aproveitando não é o inovador, né? Que é o motorista do Uber. Então, ele aproveitou, entrou nesse ecossistema. Mas não quer dizer quem está aproveitando agora, independente de qual que é o nível de remuneração, vai ser a pessoa que vai aproveitar daqui para frente. Então, muitas vezes, por exemplo, a tecnologia que está emergente são os carros autônomos. Então, como vai ficar os motoristas do Uber? Talvez, ao invés de ser motoristas do Uber, eles vão ser proprietários de uma rede de carros que ele vai deixar numa rede do Uber. Por exemplo, qualquer outra empresa. A gente nem sabe se daqui a pouco o Uber vai existir. Então, é só um exemplo. Você acha que as empresas brasileiras estão conseguindo acompanhar todas essas mudanças? Por exemplo, a maioria das empresas no Brasil são familiares. Isso acaba dificultando um pouco esse ingresso nesse novo mundo. Como é que está esse cenário aqui no Brasil? Olha, cada empresa está dentro de um ambiente competitivo. A gente tem que analisar cada vertical, cada indústria. A gente percebe que tem algumas empresas brasileiras que estão se transformando em empresas de classe mundial. Então, isso a gente tem percebido. Algumas empresas estão ficando para trás. Mas isso é um movimento global, na verdade. Então, muitas empresas, a gente vê empresas centenárias quebrando. Mas não é só no Brasil. Isso também acontece nos Estados Unidos. Então, a longevidade das empresas está diminuindo. Bom, o Rodolfo, ele foi executivo de uma grande empresa de pesquisa, uma empresa mundial. E por isso, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o modelo de pesquisa tradicional está perdendo espaço para as pesquisas virtuais? Quando a gente fala em pesquisas, que você quer coletar dados para tomar uma decisão, em algum momento você vai ter que escolher um método de coleta. Você tem o tradicional, que você comentou, que pode ser entrevista pessoal, entrevista por telefone, ou grupos de discussão, ou você tem o online, que você envia o questionário via internet. Na verdade, para cada tipo de necessidade, você vai utilizar um método ou outro, mas a gente percebe claramente que as empresas estão usando cada vez mais as ferramentas online, porque o custo é menor, você consegue entrevistar várias pessoas ao mesmo tempo. Os resultados são mais fiéis? Os resultados podem ser mais confiáveis, porque você não tem a pessoa interferindo, tem esse componente de viés social. E de um lado, está crescendo bastante, mas não inviabiliza o método tradicional. Só que o método tradicional é mais lento e mais caro. Esse que é o ponto. Você imaginava que em tão pouco tempo a tecnologia mudaria de forma tão avassaladora esse cenário das organizações no mundo, mas aqui no Brasil principalmente? Olha, para você ter uma ideia, quando eu entrei na faculdade, em 96, eu nunca pensei em trabalhar na internet, acho que a internet nem existia, está engatinhando. E hoje, faz 20 anos que eu trabalho com internet, empresa de tecnologia. Então, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E às vezes você nem almeja, de repente você está em uma indústria totalmente nova. Então, aí entra aquela questão de você ter uma cabeça aberta para o novo, cabeça aberta para o aprendizado. Bom, agora eu quero te usar como exemplo. Como a tecnologia mudou a sua forma de trabalho e como você acha que ela poderá mudar mais? Hoje eu trabalho, nos últimos 20 anos, uma empresa, nos últimos 10 anos, na verdade, uma empresa internacional. Eu trabalho com equipes globais e é tudo via web conferência, a gente usa a nossa própria plataforma, a SANA, para criar os projetos. Então, isso mudou. Então, eu não preciso estar com eles lá, fisicamente, para as coisas acontecerem. Então, essa é a primeira forma de trabalhar, a forma de colaborar mudou muito. Então, muitas vezes, se precisar de uma informação, um logo para colocar em um documento, você precisa pedir. Hoje você consegue ir lá em um repositório, pegar esse logo, ou verificar como a estratégia de outro país está fazendo. Então, a tecnologia possibilita isso. Então, a gente acha que isso facilita a vida das pessoas e as pessoas conseguem trabalhar mais tempo também. Recentemente, eu conversei com uma futurista e a gente estava falando sobre organizações, enfim, e aí eu perguntei para ela como ela achava que as empresas deveriam se posicionar nesse momento para se tornarem mais competitivas. Ela disse não. Agora, tem que ser colaborativa. Você concorda com ela que é mais importante ser hoje uma empresa colaborativa do que uma empresa competitiva? Olha, nossa, isso aí é uma coisa bem profunda em discussão de estratégia. De uma certa forma, você tem que buscar ser uma empresa competitiva, mas não ter colaboração. Também tem que colaborar. Então, às vezes, quando você vai analisar a tua própria empresa, você analisa o teu próprio ecossistema e aonde você está inserindo no ecossistema. Então, por exemplo, tem empresas que eu participei que o Google era nosso acionista e, ao mesmo tempo, é nosso principal concorrente. Isso é competição com colaboração. Então, a gente tem que olhar de outro olhar. Mas, cada vez mais, a gente, às vezes, compete e colabora ao mesmo tempo em outras frentes também. Bom, Rodolfo, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre como se preparar para esse mundo exponencial. O primeiro ponto é a gente desmistificar isso em relação ao que só grandes corporações conseguem fazer. Hoje, cada vez, as tecnologias estão mais baratas e, às vezes, de graça, muitas vezes. Nessa empresa de tecnologia que eu trabalhei de pesquisas, a Servman, que eu tinha clientes que eram multinacionais, que nem às vezes usavam todas as funcionalidades da ferramenta, todas as possibilidades, usavam muito pouco. E, às vezes, uma pessoa, no interior do interior do interior, usava todos os recursos e fazia umas coisas hiper interessantes. Então, você fala, cara, de um lado tem os principais executivos, empresa de capital aberto, do outro lado, uma pessoa que não tem quase nenhum recurso e ela está fazendo coisas melhores. Então, esse que é o ponto. Todo mundo pode. Aí a tecnologia cada vez está mais barata. E outro ponto é analisar os três pilares da transformação digital e falar como que eu posso tirar proveito disso. O primeiro é, como na jornada do cliente, como que a tecnologia pode ajudar em todos os momentos de verdade de relacionamento com o cliente. Depois, em relação ao modelo de negócios. Quais são os novos modelos de negócios? Quais são as novas ofertas e serviços que eu posso oferecer? E o terceiro é, como eu posso melhorar meus processos? Então, se você está dentro de uma empresa, é como que o digital pode me ajudar? E não é um projeto mirabolante. Às vezes pode ser uma coisa até de graça que você pode utilizar. Está mais relacionado à atitude, como aquele nosso amigo do interior, do interior, do interior. Bom, com essa mensagem a gente encerra o C.R.A. Entrevista. Muito obrigada, Rodolfo. Eu que agradeço e espero conversar com vocês novas oportunidades. Muito obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do C.R.A. Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!